Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Faz meios de transporte você costuma utilizar? No caso eu utilizo o trem, né? O ônibus. Taxi, locação. Bicicleta. Às vezes eu uso o moto. Metrô. Raramente eu uso o ônibus. As cidades, principalmente as grandes cidades, estão saturadas aí, o trânsito saturado. O que a gente vê muito é um carro que cabe quatro com uma pessoa só dirigindo. Acho que seria melhor a utilização de transporte público do que um automóvel particular. Existe alguma forma do governo estimular a utilização de transportes públicos? Eu acho que tem que ter investimento na infraestrutura do país e no transporte como um todo. Se ele tiver parceria com grandes empresários para fazer esse transporte ficar melhor e bem mais barato? O preço do transporte público é muito alto para o serviço que é prestado, né? Acho que a primeira coisa seria o projeto de ciclovias nas cidades, de uma maneira geral, né? Pegar uma bicicleta no meio de um trânsito de Belo Horizonte, de São Paulo, é quase impossível. Todo mundo com transporte público seria a mesma poluição também, com menos trânsito. O mundo caminha para um meio de transporte com energia limpa, né? Seja ela elétrica, né? Os bondes que daria para funcionar perfeitamente aqui, ou então a bicicleta e as outras coisas não poluentes. As vias de transportes urbanos estão cada vez mais congestionadas. Além do desperdício de tempo, o congestionamento no trânsito causa danos irreparáveis ao ecossistema e à saúde das pessoas. Deixe o carro na garagem. Utilize mais transportes alternativos como bicicletas, metrôs, ônibus e até mesmo a caminhada. Reivindique a melhoria na qualidade do transporte público. Você paga caro por ele.